Fala aí galerinha aqui quem fala é o K1 Gamers e estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale com o Estevam Então pessoal hoje o que que nós vamos fazer? Umas batalhas aqui no Clash Amigável O que foi? Tá ligado? Pode pá. Pode pá. Você achou que eu ia sofrer porque não quero lá? Pode pá. Deixa eu abrir aqui esse baú aqui ó. Nossa! 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 Vem duas mini P.E.K.K.A. no baú de ouro. Caraca mano. Vou até emocionar. Eu vou chorar. Nem do baú, nem do baú super mágico eu consegui isso ó ó ó. Ah também ó. Sou, sou cara mano. O Vini tá pedindo coisa. Espera como? Tu nem me avisou. E pessoal, vamos fazer umas batalhas aqui. Deixa eu chamar o Estevam. Bora! Chama pra onde? Pra casa. Oxi, tô da hora. Galera aqui, bora. Galera, estamos aqui na casa do K1. Mano, é só os doelos, doelos 24 horas por dia. Você brinca comigo porque você é muito bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ah! Problema certo. É a boca não. Não pode me dar. Não foi mal. Desculpa! Foi a boca menina. O Tron tava brincando séculos da pernação dele. É só brincadeira. Epa! Depois Eu posso te matar agora ou depois? Depois Tudo pra mim é acont sim Nãoereci Mentira Ele ganhou a primeira, pessoal Galera, eu vou mudar de deck Eu vou colocar no deck O meu deck mais fraco de todos Quer ver que tem tudo épica? Não é não Vou colocar só o deck Vou colocar só o quarto comum Corro muito raro E ele Mano, só pra você ver Eu vou usar o GG Mas eu também não uso É que pena que você não usa Galera, eu imprimido quando 1626 troféu Aquelas pessoas que me pisavam Quando eu tava sem troféu Do meu banco Elas estavam com 1200 Agora eu trupassei O trupassei Pode falar uma coisa? A gravação parou Não sei, mano Bora pra batalha, chama aí Chama aí a R7 Tá gravando? Não Parou Chama aí a R7 Vambora É mentira Não parou não Não parou não, eu sou filhoso Galera, eu lembro Eu sou filhoso Eu sou filhoso Cachaça Por que que o cara Tem com a minha mini P.E.K.K.A. Mano Não faço com ela, não Mini P.E.K.A. Não deu nenhum dano Oh, eu te odeio isso Ih, acabou Mentira Tá vendo meu GG aí, ó Cadê? Você tá vendo que eu só tô com o caso Mandei É, tá Vai, manda aí o GG Manda aí Tá bom Ah, Jô Fornalha do Manuspector Fornalha do Manuspector É, não deu nada É, o meu acho que já deu Um monte Na mini P.E.K.A. Não dá nem um tapa, mano Nossa Tava levantando a mão De repente Não sei por que, mano Tô começando a usar a bruxa Nossa Toma essa Eu sabia que ia mandar isso Tá roubando Não é roubo não Não é roubo não Tá bom É Tá bom, com flecha Você vai levar uma coroinha minha, tá? Tá bom Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Aí não... Então é isso Se inscreva lá no canal do Estevam Um canal diplomático Mentira, se inscreve Então é isso Falou, pessoal Tchau